Oh mano, esta lenda é uma merda então o gajo é que joga um caralho Agora o gajo que o sabe mas tá bué Agora mete-se ali no coiso E marca-se daqui HAHAHAHA AAAAAAA Ale 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 É mesmo burro Já soltei chaval O gajo é burro ou faz? Está daí, está daí! Vai te queimar! Oh meu deus Queime o pé Vai embora Vai dar no apartamento caramba Esta merda mano Foda-se mano, vai vai comando-me Mano Mano, tu és um grande cabrão mano Estás a ganhar agora tu estás mal a dar toques mano És um filho da puta meu És um cabrão mano És um cabrão És um cabrão Havia-lhes levado na bufa a seguir mano 10-10-0 e ainda te davam toques à tua frente da puta do jogo todo meu Havia-lhes levado mesmo da bufa Olha Mano, este mesmo badalho mano Mas para o caralho meu Estás chutido mano Mandaram um gol Olha, 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 olha Não entra mano A bola não entra meu A bola não entra meu E aí está A bola final Não é o que os fãs de casa esperavam antes de uma bola Uma bola não entra meu Mas para o caralho Não entra meu Não entra meu Não entra meu Mas para o caralho meu Digam-me o sítio mesmo na cidade Para ir mesmo a miguelo Alívaras Agora vai ser Perfeito Se eu me espetar um aviso sete São merdas Tem a PSP? Estaciona-te na garagem da PSP mesmo Há babuxa Não posso rodar Então chegares aqui Vens com uma faca Sem motivo Não pareço É um bocado, desculpa Mas está nas regras Mas o Faleiro eu não vi Eu li umas 3 vezes Olha tu tens de ir embora Se não tiver aqui a fazer nada vai embora Caralho, daqui a tratar não somos Tu não vou atender Só por ser você Vá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL